Olá, minhas crianças, faz tempo que eu não vejo vocês, a vida é um pouco agitada ultimamente. Bom, desta vez eu vou falar para vocês o que eu falo normalmente quando uma pessoa vem fazer uma pastral comigo. Eu gosto de dar uma introdução que as pessoas entendam o que estão fazendo. Então eu vou fazer isso agora por vídeo. Assim vocês também assistem. Tudo bem? Vamos lá. Então, primeira coisa, por que alguém viria fazer uma pastral? Ela tem algumas pretensões quanto a isso, mas basicamente uma pastral serve para quê? Primeiro, para você se conhecer. Você não consegue fazer nada na sua vida se você não souber quem você é. E o mapa astral pode te ajudar nisso. Quais são as casas que facilitam, quais são as mais difíceis. Ele mostra o que você pode fazer com o que você tem. E o que você pode tentar evitar também com o que você tem. Bom, então o que é o mapa astral basicamente? Basicamente é uma fotografia do céu na hora do teu nascimento. Imagine que o nenê está nascendo e lá em cima existem várias configurações. As configurações, essa fotografia do céu é o teu mapa natal. Aí você me diz, mas estão tão longe, como é que eles podem influenciar eu aqui embaixo? Gente, pensa um pouco. Tudo é uma questão de vibração e toda vibração gera uma frequência. E essa frequência de alguma maneira nos atinge. Imagine que você está em frente a uma piscina e aqui existe uma folhinha que caiu. Você pega uma pedrinha e joga do outro lado da piscina. Do outro lado onde está a folhinha. O que acontece? Vai formando aquelas rodinhas, rodinhas, rodinhas que empurram a folhinha. A folhinha estava do outro lado, eu não joguei nela. Eu joguei do lado de cá. Mas este corpo fez algo diferente, ou seja, ele criou uma vibração, ele criou uma frequência que empurrou a folhinha. Basicamente isso acontece com a gente. Quando a gente nasce, essa configuração no céu cria essas rodinhas e nos atinge de uma determinada maneira. A astrologia é anterior à astronomia. Como começou? Os homens lá atrás, muito lá atrás, eles olhavam para o céu e viam aquele monte de luzinhas que passeavam. E ele começou a olhar e parecia que elas formavam bloquinhos. Ele começou a achar muito bonito aquilo tudo. E ele começou a observar que de repente, onde tinha aquele bloquinho que tinha aquela carinha, aqui na Terra, era uma época de chuva. Quando estava o outro bloquinho, era uma época que ficava frio. O outro era a época de plantar alguma coisa que nascia. Ou seja, ele começou a perceber os ciclos que existiam. A partir daí, ele começou a observar como eram as crianças que nasciam no ciclo onde chovia muito, onde era mais frio, onde era mais calor. E isso deu origem à ideia da astrologia, de nós no mundo, sendo influenciado pelos nossos astros. A partir daí, a gente começa a observar os astros, começa a observar as crianças e começa a observar os comportamentos delas. E a gente percebe que no mapa natal existem situações que ficam marcadas. Tudo bem, elas estão longe, elas podem não ser agora, mas elas estão marcadas. Para que elas serviriam? Por exemplo, se você não sabe que existe um buraco aqui do lado, provavelmente, se eu for virar, eu caio dentro do buraco. Se eu souber que o buraco existe, o que eu posso fazer? Eu posso pular, eu posso sair por aqui, posso sair por lá, posso desviar, posso arranjar outro caminho. A ideia da astrologia é a mesma coisa. Existem situações que mais ou menos estão estabelecidas e que você, conhecendo, pode agir de uma maneira diferente para torná-las mais tranquilas. Então, minhas crianças, para que serve o mapa astral? Para que você se conheça, para que você conheça as possibilidades maiores que tem, as dificuldades maiores que tem e procure um caminho para que a sua vida siga de uma maneira mais tranquila e feliz. Existe essa possibilidade? Existe. Vamos lá, vamos buscar isso. Existe. Existe.